Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês e hoje, para fecharmos com chave de ouro, a música ROAR, já é o quarto vídeo. Nós exploramos já gramática, vocabulário, tradução e hoje eu vou fechar com o refrão. Depois do refrão tem mais uma parte, mas com todas as dicas que eu já dei, com certeza você vai conseguir sozinho continuar os seus estudos com a música ROAR. Então, o primeiro passo que nós fazemos é cantar do início até onde eu vou trabalhar hoje e depois a gente explora um pouquinho das curiosidades desse refrão. Vamos lá? Eu vou olhar sempre para o lado de lá por conta da letra da música, para eu não errar. Então, pega o microfone e vamos para a nossa cantoria. A CRIPOLA ILEE I guess that I forgot I had a choice I let you push me past a breaking point I stood for nothing So I fell for everything You held me down, but I got up Already brushing off the dust You hear my voice, you hear my sound Like thunder gonna shake the ground You held me down, but I gotta get ready, cause I've had enough I see it all, I see it now I got the eye of the tiger, a fighter Dancing through the fire, cause I am a champion And you're gonna hear me roar louder Louder than a lion, cause I am a champion And you're gonna hear me roar Roar, 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 roar You're gonna hear me roar Bem gente, primeiro aqui aquele papo de cantor, né? Quem canta entende que esse não é o meu timbre Eu cantei no falsete É uma música que não me deixa muito confortável Cantando em termos de voz, eu teria que abaixar o tom Mas vamos lá Eu quero trabalhar alguns aspectos gramaticais desse pedacinho Que é o refrão Que é bem interessante Porque quando ele começa assim I got the eye of the tiger Vamos fazer assim, vamos traduzir primeiro Eu tenho o olho do tigre A fighter O olho de uma lutadora Ou de uma lutadora Dancing through the fire Dançando no fogo Ou através do fogo Que é a primeira linha do refrão Esse é o meu timbre Que me oferece conforto na hora de cantar I got Significa eu tenho A gente conhece eu tenho mais como I have Então presta bem atenção, gente Tem uma outra expressão que significa ter também Que é have got Então por exemplo, eu quero falar assim Eu tenho um carro I have a car Tradicionalmente é o have Que a gente conhece como ter Mas eu também posso falar I have got a car Então você pode usar o have got Essas duas palavras No lugar do have E vai dizer a mesma coisa O have got é mais usado no inglês britânico E o have mais americano Então anota aí Se I have é eu tenho E I have got também é eu tenho A música não fala have got E nem I have fala I got Por quê? Informal Nos Estados Unidos é muito comum Você usar I got Querendo dizer I have Porém informal Quando ela fala assim I got the eye of the tiger Eu tenho o olho do tigre Poderia ser I have the eye of the tiger Poderia ser I've got Que é o I have got I've got the eye of the tiger Porém ela canta com o inglês americano E pra ser bem informal Bem na música Tudo isso é permitido também, né gente? Mas assim, no inglês americano Isso é muito usado O I got Como o I have Então é importante saber disso Por isso que às vezes você vai traduzir E quando falta esse conhecimento Você não consegue prosseguir E pra complicar um pouquinho mais Quando você fala assim, por exemplo Eu tenho um carro I got a car Aí o americano vem e emenda tudo I got a car I got a car Eu tenho um carro É como se fosse o nosso Bora lá Já vamos embora lá A gente também faz isso na nossa língua A gente é porque a gente é falante A gente não percebe Mas imagina alguém de fora do país Vim pra cá aprender o nosso Bora lá Tem um caso que eu sempre conto Que eu acho muito cômico Porque quando eu tava em Salvador Tinha um amigo meu Que ele tinha um amigo da França Que foi pra Bahia E o francês tinha aprendido Algumas palavras no português Num livro tradicional Tipo assim Onde estão os meus sapatos? Ele tinha aquele rascunho Do que ele perguntaria Caso ele precisasse de alguma coisa E aí ele tava Ele alugou um quarto pra ele Tipo uma kitnet pra ele E ele precisou de alguém pra limpar Essa kitnet Aí esse meu amigo Contratou uma senhora Pra limpar a kitnet desse francês Só que nisso que ela foi limpar Ela saiu organizando Reorganizando a kitnet Quando ele voltou Ele não achou os sapatos dele Então ele pensou assim Como é que eu pergunto pra essa mulher Onde estão os meus sapatos? Aí foi lá Aí ele achou Onde estão os meus sapatos? Aí ele chegou pra ela e falou assim Onde estão os meus sapatos? Com o sotaque dele Ela falou assim Tá aqui não, tá lá Gente, ó Não está aqui não Ó, está lá Só que ela falou Tá aqui não, ó Tá lá e bem rápido Tá aqui não, tá lá E na cabeça dele estava Tá aqui não, até lá Tá aqui não, até lá Ele ligou pro meu amigo E falou assim Fulano Ela fala japonês Gente, olha só Tá aqui não, até lá Tá aqui não, não parece japonês Então a gente faz isso o tempo todo Só que a gente não percebe Saber dessas particularidades Faz toda a diferença, gente Quando eu fui morar nos Estados Unidos Foi muito difícil no início Porque eu tinha aprendido Aquele inglês muito tradicional Do livro Então essas particularidades Essas questões culturais Eu não sabia Eu não dominava Então foi bem difícil Mas foi legal Aqui estou eu hoje Sobrevivi E vamos lá pra música, né A segunda parte Cause I am a champion Cause I am a champion And you're gonna hear me roar Cause É uma abreviação de because Que significa por quê Informal também Então, rapidamente aqui Pra você saber Que why é por quê Pra perguntar E because Porque pra responder E o cause É a abreviação do because E essa parte And you're gonna hear me roar Você ouve your Parece que é your de What's your name Mas presta bem atenção O you Quando tá abreviado com are E o are abreviado Tem um som de your E aí é o you are Olha só Cause I am a champion Porque eu sou uma vencedora Uma campeã And you're gonna hear me Você You are going to Você vai me escutar Rugir Você vai me ouvir rugir Tem uma expressão aí Que é you're gonna Esse gonna É o going to Eu vou deixar aqui o link Pra uma aulinha Que eu dei Sobre o going to A gente usa o going to Pra falar do futuro E esse gonna É o going to Falado de uma maneira informal Going to Gonna Então fala assim You're gonna Você vai hear me Você vai me escutar Ou me ouvir Roar Roar é o rugir do leão Se você ver bem um clipe Você vai ver que ela chega Na frente do tigre Na verdade né Que ela fala que tem os olhos do tigre E ela vai Roar Rugir Ela vai rugir como? Mais alto que um leão Louder O outro aspecto Que dá pra trabalhar aqui São os comparativos Nesse caso superlativo né Que é mais que Loud Significa alto Louder Mais alto que Então ela vai rugir Louder than Mais alto que A lion Louder than a lion Louder Louder than a lion Vou rugir mais alto que um leão Por quê? Por quê? Que é a abreviação do because I am a champion Eu sou uma vencedora Sou uma campeã And you're gonna Hear me roar E você vai me escutar Vai me ouvir rugir Oh Roar Aí quando ela fala assim Oh 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 Tem gente que fala Oh Mas eu acho que ela fala Roar Que é o rugido do leão né You're gonna hear me roar Você vai me ouvir rugir Pronto gente Essa foi a parte do refrão Eu falarei que não Trabalharam o restante da música Mas eu não tô me aguentando aqui Vamos cantar o resto Gente Só tem mais três linhas Depois repete tudo Então vamos com essas três linhas Pra fechar a música É assim ó Now I'm floating like a butterfly Stinging like a bee I earned my stripes I went from zero To my own hero E repete You held me down But I gotta Porque a gente já trabalhou Já cantou Now é agora Now I'm floating Ou I'm floating Like a butterfly Agora eu estou flutuando Como uma borboleta A palavra like Significa gostar Mas coincidentemente Também significa como Estou voando como uma borboleta Like a butterfly Tem também a pronúncia butterfly Porque tem essa questão Do inglês americano Com o inglês britânico Então pode ser butterfly Ou butterfly E ela canta butterfly Stinging like a bee Picando como uma abelha O like aí de novo Usado como uma palavra Como pra comparar Picando como uma abelha Voando como uma borboleta Então Stinging like a bee Picando como uma abelha Desculpa Bee é abelha I earned my stripes Earn é você ganhar Eu ganhei as minhas Aqui é Olha só a tradução Eu estou lendo aqui Stripes é sendo trazido Como medalhas Mas stripes na verdade Sabe aquelas linhas Que a abelha tem Ela quer dizer Que ela conquistou Esse earn É no sentido de você Ganhar ou conquistar Ela conquistou As linhas O que isso quer dizer? Vamos pesquisar aqui Gente Olha como é importante A gente pesquisar E não só traduzir Porque aqui nesse site Falou que eu ganhei Minhas medalhas Por que que uma pessoa Falaria medalhas Quando stripes são listras? Aí a gente pensa Nas listras da abelha Mas ganhei minhas listras Aí eu fui pesquisar O que está escrito A expressão Earn your stripes Que é você literalmente Ganhar suas listras Vem de uma prática militar De premiar alguém Que serviu o exército Com insígnias Que se assemelham A listras Então logo podemos entender Que ao usar a expressão Earn your stripes Faz sentido de que você mereceu Ou seja Foi um esforço Para ter mérito em algo Olha que interessante Então traduzir Não é só você ir lá E colocar Ganhei minhas listras Mas você entendeu O que ela está querendo dizer Entendeu agora? Muito interessante Adorei aqui Essa explicação Só que aí Mesmo traduzindo Quem não vai a fundo Na pesquisa Não vai entender Porque a gente Não tem outra tradução Para I earn my stripes Para eu ganhar minhas listras A tradução é essa Ponto final E aí eu traduzi Eu não posso explicar Todo o conceito Numa tradução Por isso que às vezes Algumas traduções Não fazem sentido Se você não souber Todo o histórico Toda a história Que está por trás As expressões Por que é falado Daquela forma Depois ele fala assim I went from the hero Eu comecei do zero Ou ao pé da letra Eu fui do zero To Até My own hero O meu próprio herói Ao pé da letra A tradução aqui está assim Comecei do zero Para me tornar O meu próprio herói Está valendo também E aí Essa última frase I went from zero To my own hero Went É o passado do verbo Go Que é ir Então I went Eu fui Ir de um lugar Até o outro É go To No passado Eu fui de um lugar Até o outro Went To Então por exemplo I went from zero Eu fui do From é do Origem I went from zero Eu fui do zero To my own hero To meu Para o meu próprio herói Ou seja Ele se encontrou como um herói Ou ela se encontrou como um herói E ela se encontrou na verdade Do zero E ela se reconheceu Se assumiu Como uma heroína Ou seja Autoconhecimento Essa música é toda sobre autoconhecimento Se você pensar bem Ultimamente eu tenho lido bastante Lendo Serendipity 11 e 11 Porta do Amor Aprendi mesmo A olhar o outro lado de tudo Gente depois que eu comecei a ler Olha Tudo pra mim tem outro lado Eu fico pesquisando E a maioria das músicas Tem sempre esse outro lado Que quando você não corre atrás Não consegue ver Fica a música pela música As vezes você até critica Nossa que clipe ridículo Nossa nada a ver Quando as vezes tem tudo a ver Se você conseguir olhar O outro lado da situação Então essa música Eu acho assim Incrível Porque fala de autoconhecimento E tem a ver com o momento Que eu estou vivendo De se autoconhecer De se reencontrar Se valorizar Se amar Buscar O que é bom pra você Amor próprio Não deixar que ninguém pise em você Toda essa história Mas Independente disso Se você gosta Não de ir por essa linha Essa música é excelente Pra aprender Esses aspectos gramaticais De pronúncia E de compreensão Então vamos lá Cantar novamente Vamos lá Pega o microfone Gente I used to buy my tongue And hold my breath Scared to rock the boat And make a mess So I say quietly Agrippolally I guess that I forgot I had a choice I let you push me Past the breaking point I stood for nothing So I fell for everything You held me down But I got up Already brushing off the dust You hear my voice You hear that sound Like thunder gonna shake the ground You held me down But I gotta Get ready Cause I've had enough I see it all I see it now I got the eye of the tiger A fighter Dancing through the fire Cause I am a champion And you're gonna hear me I'm floating like a butterfly Stinging like a bee I earned my stripes I went from zero To my own hero You held me down But I got up Already brushing off the dust You hear my voice You hear my sound Like thunder gonna shake the ground You held me down But I got up Get ready Cause I've had enough I see it all I see it now I got the eye of the tiger A fighter Dancing through the fire Cause I am a champion And you're gonna hear me Roll louder Louder than a lion Cause I am a champion And you're gonna hear me Roll louder Roll louder Roll louder Roll louder Roll louder Roll louder And you're gonna hear me Roll louder Aí, gente, depois sobe o ditão E você vai, vai, vai Só repetição agora, tá bom? E você vai, 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 vai